e aí pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a fazendinha chapéu do gato e antes de começar esse vídeo meus amigos já deixa aquele like e se inscreva no canal vídeo todas as terças quinta e sábado às 10 horas da manhã deixa nos comentários pessoal o que vocês acharam do paisagismo aqui da fazendinha a gente quer deixar ela bem realista e bem bonita pessoal a gente acabou plantando essas arvorezinhas do lado da casinha e tem outra aqui que a gente quer colocar aqui pessoal acho que a gente vai estar plantando bem nesse lugarzinho aqui perto dessa porteirinha aqui fazer de árvore para os animaizinhos estar se protegendo do sol né meus amigos que nem aqui vocês podem ver ó tá a patroa ali ó e as ganhazinhas e os pás tudo debaixo da sombra da árvore pessoal deixa nos comentários aí o que vocês estão achando desse cenário aqui da fazendinha tá parecendo fazenda lugar de fazenda mesmo pessoal deixa nos comentários quero mostrar aqui para vocês pessoal os nossos boizinhos já estão aqui no pasto se alimentando aqui ó e aqui a gente acabou terminando esse lado aqui ó de fazer a cerca a gente tinha fechado esse cercadinho aqui e agora a gente puxou ela mais para cá ó a gente levou até lá naquela ponta lá tá faltando só aqui no fundo pessoal ó falta a gente cercar ali ó ó e essa parte aqui da na frente da casa aqui também é só fazer essa parte aqui já vai terminar e a gente quer fazer dois piquete aqui pessoal dois piquete que nem esse cercadinho aqui ó um vai ser aqui e outro piquete aqui ó e ali a gente vai deixar aquela tira grande ali para estar soltando o gado e quando a gente quer deixar eles para engorda a gente coloca aqui uma uma pastagem a gente planta aqui aí o gado vai estar engordando a gente já pode estar vendendo eles pessoal então tá pessoal o vídeo de hoje foi esse mostrando para vocês como está ficando a fazendinha chapéu do gato e não se esquece pessoal envia sua cartinha para nossa caixa postal para estar concorrendo aquele belo caminhãozinho para estar participando do sorteio então tá fique com com Deus e até a próxima um forte abraço tchau Uau!